Sou corretor de imóveis e quero começar a anunciar no Facebook. Por onde começar e o que fazer? Meu nome é Franklin Deluso e hoje eu vou te falar sobre três pilares que vai te ajudar a não perder dinheiro no Facebook. O primeiro pilar que a gente tem que ter muita atenção é o público. É necessário que você tenha um público segmentado. Um dia um amigo meu chegou no meu escritório e falou o seguinte Franklin, eu quero começar a fazer uma campanha no Facebook. Aí eu perguntei pra ele, você quer anunciar pra quem? Você quer vender esses imóveis pra quem? Ele falou, não, eu quero vender pra todo mundo. Eu falei, porém, você não pode fazer uma campanha para todo mundo. Você precisa entender, esse produto que você tá fazendo a campanha, ele é um produto que, quem são as pessoas que têm interesse? Qual o público segmentado? São médicos? São advogados? São pessoas com renda a partir de dois mil? Então o mais importante que você vai precisar é o seguinte, região, de idade e interesses. Isso é importante porque quando você vai montar uma campanha no Facebook, você pode acabar mostrando o teu material para as pessoas que não querem consumir aquilo. Então quanto mais segmentado e mais específico você for, mais retorno em conversões você vai ter. Há pouco você vai entender um pouquinho o que é conversões. Segundo pilar, é importante que você tenha uma forma de capturar todas essas informações. Quais informações que você precisa? Primeiro, contatos, nome, telefone, e-mail, informações para simulação, renda, data de nascimento e entre outras. Você vai montar um formulário ou uma página de captura e em todo o seu pôster você tem que levar o teu cliente para esse formulário. Você vai mostrar um conteúdo, porém você vai levar ele para uma página de captura. Por que isso é importante? É importante a gente entender que a gente tem um custo por clique e um custo por venda. Então é importante que você tenha esses três pilares porque, primeiro, público. Você precisa segmentar seu público para que você não anuncie para uma pessoa que não queira isso. Segundo, uma página de captura para você captar as informações. A pessoa não pode só ver e olhar e gostar daquilo e curtir. Você precisa captar as informações dela. E o terceiro pilar é o produto que vai te ancorar para que você não perca dinheiro. Como isso, Franklin? Vamos dizer que você tem um produto que você tem um valor de comissionamento de 3 mil reais. E você começa a montar uma campanha no Facebook e, no total da campanha, você conseguiu vender um imóvel, porém você investiu mil reais. Mas se você observar, a cada mil reais investido, você está ganhando 3 mil. Então, você ainda está em um nível que você está tendo lucro. Então é importante que você tenha essa noção. Por quê? Uma pergunta que sempre existe. Quanto eu posso investir no Facebook? Você pode investir a partir de 2, 3, 5 reais. Então, assim, diariamente você faz uma campanha e você bota 5 reais por dia, 10 reais por dia. Porém, você vai ter uma conversão maior ou menor. Então, é importante que você tenha todos esses 3 pilares para que você consiga ver se a sua campanha está indo bem ou não. Por exemplo, eu investi 5 reais e tive 10 cadastros. Eu tenho um custo por cliente de 50 centavos. Desses 10 clientes, um comprou. O que é que eu tenho agora? Um custo por venda de 5 reais. Isso é um exemplo, mas você tem que ter essa noção. Por quê? Vamos dizer que você está investindo no Facebook, não está vendo resultado e fala Franklin, eu não estou gostando do Facebook porque eu estou investindo e não estou tendo resultado. O que é que eu faço? Você tem que analisar se realmente você já ultrapassou o teto onde você está investindo mais do que ganhando. Ou seja, se você ganha 3 mil e investe 2 mil, você ainda está em uma média boa. Se você ainda entrar em paralelo, você ainda está em uma média boa porque você está investindo na sua página, você está criando uma audiência. Então, é importante esses 3 pilares porque, primeiro, público, para que você tenha essa segmentação. Página de captura, para que você tenha uma conversão de clientes. E produto, para que você bata com o seu investimento. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar para participar de um super treinamento que eu estou montando. Eu estou finalizando, a gente já está na parte de edição. De como montar um conteúdo para ter o público, para que você consiga se relacionar com ele. No link abaixo, você vai precisar se cadastrar e automaticamente você vai receber esse material no seu e-mail assim que eu terminar de montar. Tem outro detalhe importante também. Você que está assistindo esse vídeo e tem algumas dúvidas do marketing digital no mercado imobiliário, você vai poder me perguntar isso. Então, é só você se inscrever no link abaixo e você vai ter um campo para que você consiga fazer uma pergunta. E dentro da tua pergunta, eu vou começar a gravar um vídeo já para que responda todas as suas objeções. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.